Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Inovação e criatividade são palavras de ordem quando o assunto é gestão de crise. Durante um dia inteiro, os gestores do Grupo Tiradentes participaram de um workshop de gestão de riscos ministrado pela Ernest Young, empresa que está prestando consultoria à instituição. Uma parceria que surgiu diante da preocupação com a segurança e com o futuro sustentável das unidades da companhia. A Ernest Young já é uma parceira antiga do Grupo, já desempenhou outros trabalhos aqui e já era um desejo da diretoria, professor Shoa, de implantar essa nova visão que a gente chama de gestão de riscos na instituição. A empresa viu a necessidade de levantar pontos que trazem essa visão da gestão de riscos, levantar pontos que são primordiais para que a gente possa avançar nos nossos projetos. A Ernest Young está nos ajudando em fazer todo o mapeamento de riscos e criar a cultura da gestão de riscos dentro da empresa. Dentro das boas práticas de governança, um dos pontos que são importantes é exatamente você fazer o acompanhamento daquilo que pode virar um risco na empresa. Existe risco de vários tipos, riscos externos do próprio negócio e riscos internos. Riscos internos, por exemplo, em uma instituição de ensino, um processo de matrícula, um processo de compra, enfim, diversos outros que você pode estar deixando a empresa suscetível se você não estiver monitorando. Isso se faz muito no ambiente corporativo. A gente vê diversos exemplos aí de outras empresas que fazem muito bem esse trabalho, outras que não fazem, que a gente vê que as notícias na imprensa acabam tendo problema. E o que a gente está fazendo hoje aqui é estruturando com os nossos gestores processos que envolvam todo o trabalho de elaboração de uma gestão de risco em cada unidade e em cada área da empresa. E nós trouxemos uma consultoria para nos ajudar nesse processo para que a gente possa ensinar a fazer. Aproveitando o contexto, o assunto virou tema de palestra. Os alunos da Universidade Tiradentes tiveram a oportunidade de entrar em contato com uma temática tão presente nas organizações. É importante todas as ações que tenham uma certa tendência no mercado, principalmente para os alunos de pós-graduação e ao nosso público hoje, que a gente tente trazê-los aqui para poder informar. É uma sugestão que surgiu em uma das nossas reuniões estratégicas, da diretoria do grupo, por que não passar para os alunos também esse assunto que está tão efervescente hoje no mercado. Então a gente conseguiu, junto com o Ernest Ian, que é a nossa parceira, trazer o consultor para que ele pudesse passar um pouquinho da visão do que é a gestão de risco dos nossos alunos. Bem, a gestão e a auditoria é uma das principais habilidades na qual o biomédico deve ser habilitado e deve ter prática, porque, como não sei se é de conhecimento geral, mas a biomedicina nos dias atuais é uma das profissões que está mais atrelada à gestão e estabelecimento de saúde. E a auditoria é justamente o mecanismo no qual nós, profissionais da saúde, teremos de assegurar todo o ciclo do diagnóstico, conforme as leis estabelecidas, os decretos, visando sempre a seguridade de todo o processo, de acordo com as normas vigentes. Em tempos de crise, gerenciar os riscos é fundamental para a prosperidade de uma empresa. Daí a importância da implantação desse processo. A gestão de riscos é um processo que está sendo implementado em várias organizações, no Brasil e no mundo todo, justamente para poder estar identificando, conhecendo e, principalmente, controlando aquela exposição dos riscos da companhia, para que você tenha uma gestão mais eficiente, que você consiga atingir principalmente aqueles objetivos que são definidos pela organização do seu planejamento estratégico. Inovar é a palavra de ordem para toda instituição que deseja sobreviver num mercado tão competitivo. E a gestão de riscos é uma ferramenta que abre caminho para isso. Ela está vinculada nesse processo de gestão de riscos para apoiar a inovação e não barrar, não é um trabalho de bloqueio, não é um trabalho de burocratização, muito pelo contrário. É um trabalho que vai lhe dar, o esforço vai lhe dar a concentração de foco naquilo que precisa ser dado. E, obviamente, que também vai lhe apoiar em toda a prática, em todas as realizações de inovação que você está propondo. Sempre olhando no risco para que ele não seja materializado, para que a gente possa minimizar algum tipo de exposição. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho